Bom dia, vou começar esse vlog, o segundo vlog aqui já direto, a gente vai tomar café da manhã, vendo o Likankabur e o seu irmão, Rick, e o Likankabur é um vulcão que tem 5.900 metros e hoje ele está inativo e tem uma lagoa lá no alto, que a guia estava até contando aqui que eles já fizeram um mergulho lá, então está no Guinness como o mergulho em maior altitude. Esse aqui é o salário de Kepiakur, ele congela, porque aqui faz menos os 20 graus a noite, a cidade é o salário de Kepiakur, a cidade é o salário de Kepiakur e a cidade é o salário de Kepiakur. Essa é a pedra do índio, é a pedra do mundo. E ali atrás está o salário de Kepiakur, antigamente tinha visita, mas hoje é uma área brindar e uma área de extração de lítio, então não está mais para chegar na próxima. A quantidade de água que sacam das mineras, isso refleja aqui. Isso antes era uma laguna lleníssima. Já tinha muitos flamencos aqui, como eu já comentava, e agora quase nos vemos. Esse aqui é o salário Kepiakur, e eu estava falando aí que ele é um salário, uma lagoa com lítio, e estava falando um pouco de como funciona a extração do lítio, de como tem que secar essa água, e o problema disso para o ambiental aqui no Chile. Então, esse é o que eu estou mostrando aí, é o vulcão mais alto da região, tem mais de 100 mil metros, e ele é triplice fronteira entre o Chile, a Bolívia e a Argentina. E ali, onde eu vou mostrar mais lá no fundo, já é Bolívia, bem pertinho aí de onde a gente estava. E esse é o percurso mais cedo, então a gente para, e moda, faz vídeos, e subi de novo na vana, sendo um salário dentro dos inimigos. E um outro detalhe é que ele não tem banheiros, então, os dias, e de acordo assim, por dizer, vai separadinho, é o melhor que eu posso fazer, então aqui na tuto salário, tem banheiros, mas, deve ser o que eu vi. Aqui está, e estamos agora. Então, nós partimos de São Pedro, entre 6 e 6,30, e a carreira CH27. Nós estamos aqui, perto da Argentina, você pode ver isso? Nós fomos para Quisquiro, olha como longe nós fomos para a Argentina, ok? Essa é a flake que vimos, agora nós estamos aqui, salário de aguas calentes 1, nós podemos ver, não o Giugia, oh, Giugia, não, não, eu me desculpe, Zaparelli, CCC Frontier, Bolívia, Argentina, e Chile, essa é a coisa, ok? A gente chegando de outubro aqui, já direto no restaurante, para a gente almoçar. A gente veio aqui agora, depois, na sorveteria, chama Babalu, e pegamos um sorvete que isso, para experimentar de abacaxi com rica rica, que é uma erva bem comum aqui, bem gostosa. Olha, o alcarroba, uma flor de alcarroba. Que é uma alfarroba, né? É uma alfarroba, isso. E ela parece um, entre um hortelã e um manjericão, bem estilado, e refrescante. A gente veio aqui no restaurante, é o Diaplilho, que é um restaurante, que tem comida andina, e carnes exóticas. Então, aqui a gente pediu uma porção, que tem carne de lhama, de lhama, na verdade, que é o macho, e carne de guanaco, que também parece uma lhama, assim, né? E aqui também é famoso, pela música, porque vem diversos cantores andinos, tocar música andina, especificamente aqui. Então, vou deixar um clipe aqui, com o cara excelente. Aqui tem carne de lhama, carne de guanaco, um tipo de milho, seco e tostado, queijo de cabra, batatas, e aqui, o queijo de cabra continua. Vamos dar primeiro a carne de lhama. Macio. É um milho seco, tostado, assim, ele é coloridinho, tinha comido, mostrei lá no ceviche, tá, no primeiro bloco. Depois que copo. Tem um milho chileno, pra acompanhar, óbvio. Agora vamos para a carne de guanaco. Agora vamos para a carne de guanaco. assim, não tem, não sei explicar, mas é gostoso, bem gostoso. O guanaco é um animal maior, né? O anaco. O anaco. É um animal maior. E a lã, e ela é um animal no mexicado. Devemos fazer aquele páscoo passeio no supermercado, e achei bem interessante aqui na caixa de verduras, o tamanho da cabeça do brócolis. E a cebolinha? Acho que dá uns 5 pounds a cebolinha. A cebola roxa também é bem maior que a coisa que a banana é vendida na unidade. E tem, agora é tomate, tem pequenininho, tem coisa, batata eles têm muito, né? Bem interessante, assim, o coentro e a cebolinha são enormes. Bom dia, hoje são aqui 4 horas da manhã, 4h15, e hoje eu passeio mais frio. Aqui a luz tá melhor. Então, eu passei dos geisers e do tátil. A previsão é de que pode chegar a menos 15 graus. Então, vai ser aquele Sandler do Friends, aquele episódio que ele coloca todas as roupas da mala. Vai ser isso. Tem que ser todas as roupas. Aqui tá meu planejamento. Eu já tô com uma térmica. Colocar uma segunda, um fleece, um casaco, corta mais fino, né? um colchoadinho. E a de neve. Na calça, vai ser, já tô com uma legging também térmica, uma segunda legging térmica, a calça de neve, luva, e a gente comprou esse aqui e deu muito certo no Passeio Astronômico, que são uns saquinhos que eles esquentam com ar. Você deixa no bolso. Tem esse aqui, que você coloca na lombar e ele fica ali esquentando. Esse aqui da lombar chega a 50 graus. E eu da mão a 65 por várias horas. Parece de 10 horas ele fica esquentando. Então, espero não morrer de frio. Ainda tinha o buff, toca, luva. Tô levando uma luva extra. Esse casaco aqui, por enquanto, vai na mão. Vou ver se eu consigo colocar ele só lá no local. Já tamo de calça, mochila. Bora, esperava. Tem uma hora e pouco que estamos chegando. E a janela aqui, cheia de gelo. Chegamos aqui para ver os geysers. está fazendo menos 14, com uma sensação de talvez menos 19 graus. e a água está fazendo ebulição a 87 graus por causa da altitude. E aqui é assim. Tirou. As pessoas vão de novo. Esse é o maior geyser da região aqui, o geyser. Foi chamado de assassino porque já aconteceram alguns acidentes fatais. Teve um que parece que foi até recente, acho que cerca de dois anos. A pessoa teve queimaduras bem severas, teve que ir para o hospital. Então, tem que respeitar a demarcação, não pode chegar perto e nem ficar muito perto da fumaça porque ela é muito úmida. Depois, você vai continuar andando aqui no frio, né? E a roupa úmida vai dando a sensação de frio maior. de novo, que era uma piscina termal. Aí começaram a aparecer mais geysers nela e aí ficou arriscado, né? Então, proibiram o banho. que era um monte, que era um monte, não temos atividade e hoje está tudo muito ativo. Uma panela feia de terra, perver 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 Uma panela feia de terra Uma panela feia de terra, perver 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 E estando numa panela feia de terra, perver Uma panela feia de terra, perver Hoje está bem ventoso, perver É... É... E o tema dessa viagem é vento, né? Não tem lógica... É que ele era um anemômetro, perver E o resto do passeio, perver E o resto do passeio, perver E a toda da panela feia de terra, perver E a panela feia de terra, perver É o resto do passeio, perver Olha a entrada aqui do Vale de la Luna. Estamos saindo, né? Para ver ali tem a bandeira do Chile, a bandeira dos povos andinos e aquela cruz também que é do povo de Antancaia, que é o pessoal aqui, o povo originário aqui de Atacama. E saímos lá do Vale de la Luna, o pessoal está ali já começando a arrumar, vai ter um coquetel e daqui a pouquinho a gente vai parar no virante também para ver o... E hoje a gente está aqui tomando café da manhã no hotel, esperando o guia e vibe para nos buscar para fazer a subida do Cerro Top. É um montanha de 5.600 metros de altitude, estamos bem animados. Aqui estamos com o Nabari, que é o nosso guia. A gente faz uma primeira parada aqui já a 4.000 metros para ver se tem roupas adequadas, para começar a acostumar com a altitude. Ele está dando aqui algumas orientações de como que a gente vai respirar, como que a gente vai caminhar, como vai usar os bastões e como que a gente vai se conectar com a natureza, né, lá na montanha. Ele é de uma cultura arema, que é de descendência boliviana, apesar de ele ter já nascido aqui no Atacama. Então ele está explicando como que os airaminhos se conectam à natureza através da montanha. E aqui é sempre muito lindo, né. Foi o mesmo lugar que a gente tinha parado quando fomos a Pedras Rojas. e é deslumbrante. Então a gente chegou aqui onde vai ficar o carro. Fica a 5.300 metros de altitude. Então, para ascensão, né, são 300 metros de altitude. Um quilômetro e meio de caminhada. Agora está fazendo menos de 6 graus, ventando bastante. Então tem que ir muito protegido, ir bem devagar. O guia orientou a fazer sempre respiração diafragmática, para a gente poder ir e não sentir tanto, né, o oxigênio, a falta do oxigênio no ar enquanto estiver na montanha. Comendo? Comendo? Lá, eles vão observar a história da Tóquio. E aqui... Não mostra lá no alto-fovo. Tem gente subindo ali. E aqui... E aí... Em que parte do Brasil são vocês? Al reckless? Razão! Vamos lá. Vamos a ficar aqui um momento Sim Sim Eita Conseguiu 5.604 Difícil Chegamos aqui no carro E só pra falar Enquanto ainda tá O corpo tá quente A coisa mais difícil Que eu já fiz na vida Sim Acho que eu tô até com o diafragma Doendo de tanto Tentar respirar mais A cabeça tá um pouco doendo Porque a gente desceu muito rápido É muito difícil É lindo Às vezes são belíssimos Mas é muito difícil E pra fechar a viagem A gente veio aqui Jantar no restaurante Se chama Las Delicias de Carmen E pra comer alguns pratos típicos Eu pedi um pastel de tículo E o Eduardo Um loma lo pobre É tradicional Chileno É E aqui vem sempre uma Opção de salada chilena Que é tomate com cebola Então Aprendo O Eduardo Ele é o loma lo pobre Sim Dois ovos Carne E batata frita Aham Uma porção de batata frita De restaurante É o meu Um pastel de choco Que é tipo Um escondidinho De massa De pastel Com carne Embaixo De massa De milho Não Acho que é doido De nada DeКА Éo Dois ovos